Olá, meus amigos! Hoje vocês vão passear é comigo. Hoje a Catiúcia não vai, eu estou dentro do carro. Eu vou mostrar pra vocês o processo de renovação da minha habilitação. Como que funciona, como que eu faço, entendeu? Eu vou mostrar desde o início. Eu estou aqui na frente do Popatempo, do meu município, onde eu vou tirar foto, colher minha digital e recolher uma taxa também. E daí eu vou explicando pra vocês ao longo do vídeo como que funciona a renovação da minha habilitação, tá bom? Bom, o meu agendamento está marcado para as oito e meia. Nossa, mas aqui está um cheiro de coxinha. É que tem uma rodoviária bem do lado ali e tem bastante lanchonetinhas aqui perto. Está um cheiro de coxinha que vocês não fazem ideia. Mas tá bom, agora eu vou entrando aqui que eu acho que não pode filmar aqui dentro. Bom, como já está agendado, eu vou aqui na cena preferencial primeiro. Bom dia, tudo bem? Joia, graças a Deus. Tranquilo? Joia. Eu já peguei uma senha, agora eu vou ter que aguardar. Pessoal, agora eu estou no processo de tirar foto. Quem está me atendendo é a Kari. Kari, o que aconteceu que não está saindo minha foto? É porque acho que os olhos claros, daí a câmera não foca. Entendeu? Meu, até isso eu levo o feijão. Agora eu já coloquei, já colhi as digitais, já tirei foto. Agora eu preciso ir para Sorocaba, uma cidade vizinha, aonde eu vou passar pelo médico, para daí voltar para a tapela de novo, trazer o laudo médico, para poder protocolar a renovação. É assim que funciona, minha gente. Mas eu vou levar vocês junto comigo. Agora eu vou para casa, vou tirar a julinha da cama. Eu estou brincando, ela já está acordada já. Vou levar ela para a gente tomar um cafezinho na padaria, porque eu ainda estou de férias. Quero comer um pãozinho na chapa, com aquele cafezinho quente, bem pretinho, aquela fumacinha, ai que delícia. Mas é que na verdade eu estou com vontade de comer coxinha, né? Porque lá no Popatempo estava um cheiro de coxinha, que vocês não fazem ideia. As minhas lobrigas estão se revirando dentro do meu estômago. Mas, como a gente quer ser fitness ou meio fitness, a gente come o quê? Pão na chapa. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Toda vez quando eu chego em casa, é assim que eu sou recebida. Mamudeu, o que que está aqui? Está esperando o papai, tá? Está esperando o papai? Olha quem está falando o papai aqui. Olha, olha, olha. Olha quem está falando o papai, olha. Está vendo? Esse é o Pigo. Olá, meus amigos. Como eu tinha falado para vocês no comecinho do vídeo, é assim, eu fui ao Popatempo, eu solicitei o agendamento da perícia médica para a renovação da minha habilitação. Porém, eu tinha solicitado para a cidade de Sorocaba, onde eu sempre faço. Só que agora tem uma cidade mais próxima, que é Capão Bonito. E daí eu fiquei pensando e tal, eu falei, meu, e até Sorocaba, que dá 200 quilômetros de Itapeva, então vou para Capão Bonito, que é mais perto, né? Daí eu voltei no Popatempo ontem, ontem, na verdade, eu voltei no Popatempo e solicitei novamente para a cidade de Capão Bonito, onde eu vou passar na perícia médica agora. Eu tenho que estar às 4 horas da tarde, mas eu já estou saindo daqui com destino a Capão, para renovar a minha habilitação. Ai, quase que caí, louco! Olha quem está chegando! Nossa senhora! Hello, Brasil! Estou explicando para eles, amor, que eu sou o cara mais complicado da face da terra, que eu tinha agendado para Sorocaba, mas na verdade eu reagendei para Capão Bonito. E para variar a gente está... Atrasado! Capão Bonito nos espera! Teve uma seguidora que falou bem assim, a palavra que a Caxi mais fala é que eu estou atrasado! Estou atrasado! Ai, vamos embora! Olha só, pessoal, estou indo, tá bom? Um abraço para vocês e até daqui a pouco! Amém! Tem carona, linda? Eu faço! Vamos bater perna, então! Ô, vai ver a Capão! Olha quem está ali! Vai! Estou entregando o bolo! Começando a entregar o bolo! Eu vou ter que ir aqui! Viu, vamos no Vitrola à noite! Que hora vocês voltam? Não sei! Então, tá! Tudo depende do horário que eu saí de lá! Está gravando? Vai tel para todo mundo! Como assim? Vai ficar para a bolo! Ei! Vai, eu te ligo! Então tá bom! Tá, beijo! Que beleza! Para variar a nossa mulher... Para variar a gente está atrasado, né? Claro! Claro que se a gente não estivesse atrasado, não seria a gente, certo? Tem mais uma coisa para a gente... Pessoal, agora a gente está aqui na sala de espera, aguardando ser chamado para poder fazer a perícia. E eu sei que toda perita da genomação da minha habilitação, eu sempre fico tensa, não sei porquê. É o medo de aprovar. De aprovar. Eu entro habilitado e saio sem habilitação. Não, mas se Deus quiser, não vai acontecer isso mais. É só... Eu sou nervoso, né? Pessoal, tenho novidades! Glória a Deus! Glória a Deus! Fui aprovado de novo! Graças a Deus, eu tudo certo. O médico fez uma série de testes. Eu fiz, consegui fazer. Agora, chegando em Itapeva, eu vou protocolar o laudo do médico e pegar a minha habilitação com uma renovação de cinco anos! Cinco anos! Cinco anos! Só que como nós somos filhos de Deus, a gente vai fazer o que agora? Ir para a igreja agradecer! Yes! Mas nesse exato momento? Ah, tá! Assim! Assim! Nesse caso, nesse momento, nós vamos... Comer! Comer! Olha, eu vou contar... Por quê? Eu vou contar uma coisa! Por quê? Por que não vamos comer? Porque a gente... Quem é que vive com fome? Ó, a boca foi feita para comer, certo? Então, já que a boca foi feita para comer, vamos comer! Ó, deixa eu falar uma coisa. Na sala de espera, tinha um rapazinho sentado na minha frente, um baita de um pacote de bolacha recheada traquina. Cara, eu quase pedi uma bolacha para ele. Tem noção se o cara está atrás de você? Ah, se ele tiver, ele vai me dar a bolacha. Pessoal, hoje é dia 27 de julho, exatamente 4 horas. Eu estou em frente ao poupatempo, aonde eu vou protocolar o laudo do médico e solicitar a renovação da minha habilitação. E vou falar para vocês o quanto estou feliz, o quanto estou contente, porque graças a Deus, mais uma vez, Deus fez presente na minha vida em relação à minha habilitação. porque na segunda-feira eu estava um pouco preocupado, como eu já tinha falado, um pouco preocupado, porque cada vez que eu vou passar no médico é aquele estresse. Mas Deus foi tão bom, foi tão bom que eu fui na igreja e Deus falava que o papel que estava aí embaixo ele ia colocar aí em cima e se o homem não assinasse, ele iria assinar. E para a minha surpresa e para toda a honra e toda a glória do Senhor, o médico assinou e agora vou renovar a minha habilitação para eu continuar andando de carro para cima e para baixo e indo aonde Deus mandar. Hello! Bom dia, meus amigos! Hoje é um novo dia e um novo tempo que começou nesses novos dias as alegrias serão de todos Olha quem está pulando aqui, ó! Pessoal! Olha, hoje, como vocês estão vendo, o tempo não está aquelas coisas, um pouquinho nublado, um pouquinho fechado, mas nada vai tirar a alegria que eu estou sentindo. Porque hoje eu vou buscar a minha habilitação. e na minha mão. Pessoal, eu quero fazer um breve resumo de como foi o processo para renovar. Primeiro, eu vim ao Poupa Tempo e recolhi uma caixa aonde eu colhi a digital e também tirei foto. Em seguida, eu fiz o primeiro agendamento para Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque até então até então eu sabia que Sorocaba era a única cidade mais próxima de Itapeva que tinha banca examinadora especial, ou seja, perito especializado em habilitação especial. Porém, depois eu fiquei sabendo que hoje existem outras cidades mais próximas ainda que uma delas é Capão Bonito. Daí eu voltei ao Poupa Tempo e reagendei. Fui para Capão, fiz os procedimentos que é necessário fazer que é o exame de visão que é o exame que eu não sei o nome do exame lá que você vê as cores para ver se você não confunde as cores e tal e o teste da força. Confesso para vocês, o que eu mais me preocupo em todos os exames é o teste da força porque como vocês sabem, olha só, a minha mão é um pouquinho tanto quanto diferente. Ela é uma mãozinha exclusiva. mas graças a Deus que deu tudo certo. E um detalhe muito importante que eu quero frisar, eu quero deixar claro aqui para vocês. Quando eu cheguei semana passada no consultório do médico que ele pediu para eu fazer o exame da força que eu falei para ele que o aparelho não daria certo por ser um aparelho grande, ele mudou ele mudou o mecanismo, certo? Ele fez um outro procedimento para poder medir a força da minha mão. A hora que eu fui fazer veio na minha mente aquela passagem na Bíblia onde sanção, sabe quando sanção perde a força e daí na hora que ele mais precisa Deus devolve a força para ele? Então, naquela hora só me veio na cabeça essa passagem e eu falava e eu falava com Deus assim, em pensamento, Senhor, no passado o Senhor deu força para o sanção na hora que ele mais precisou. Então, Senhor, me dá força para que eu possa executar esse teste e graças a Deus eu consegui fazer o teste da força. Eu não, é claro, foi Deus me ajudando. O que o médico fez? Ele me deu, ele prescreveu que eu estava apto a renovar, me deu o laudo, só que detalhe, detalhe, toda vez que eu renovo são três anos, são três anos, no máximo três anos e essa vez ele me deu cinco anos para que eu possa renovar, ou seja, vou renovar daqui cinco anos só. Com o laudo em mão, com o laudo em mão, eu voltei, eu vou para tempo, protocolei o laudo, foi dia 27 de julho e dia 27 de julho, hoje é dia 3 de agosto que foi o dia que eu vim retirar a militação, opa, quase derrubei ela aqui, a minha militação mas então pessoal, mas tudo isso, tudo isso que aconteceu nesse meio tempo, desde o dia que eu dei entrada, na verdade, quando eu, quando eu estava, quando eu cheguei perto dessa época que é renovar, eu já vou ficando aflito, já vou ficando combatido, pelo fato do exame de força mesmo, pelo fato do exame de força mesmo, mas assim, fui buscar a palavra e Deus falava bem assim claramente, que se o homem não assinasse, ele ia assinar, basta confiar, basta confiar nele, e o papel que estava embaixo, ele ia colocar em cima, e era para crer, porque a minha promessa, porque a minha promessa que eu fiz lá no passado, homem nenhum vai tirar, homem nenhum vai derrubar, porque a habilitação hoje, eu só estou habilitado hoje, porque foi uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus foi uma obra que Deus fez na minha vida, e um dia, eu quero contar para vocês, como foi o processo inteiro da minha habilitação, é uma obra para quem crê, mas então pessoal, vou finalizar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, estou mega, ultra feliz, e agora, são cinco anos, vou para casa, eu preciso compartilhar esse momento com a chulinha, e é isso, agradeço vocês por estar nos acompanhando, por fazer parte, da nossa rotina, porque vocês também, fazem parte da nossa rotina, vocês nos acompanham, não é de hoje, e eu peço para vocês também, sigam a gente nas redes sociais, quem não é inscrito, se inscreve, dá um link, sigam a gente no Instagram, o menor casal do mundo, tá jóia, um forte beijo para vocês, e até a próxima! E aí